Professor Glauber? Oi, está bem? Sim, podemos começar? Sim. Bom, então vamos lá. Bom dia a todos os presentes. Eu espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde, que estejam se cuidando e cuidando também dos seus familiares. A palavra de ordem nesse momento é cuidem-se. E vamos nos cuidar, né? Bom, a gente vai dar início a mais uma live, que é organizada pela Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a Secretaria de Educação à Distância. Eu quero agradecer a presença e a participação de vocês nesse espaço, que é um espaço muito importante para a gente dialogar sobre a docência. Nesse momento, a gente está focando mais fortemente em temas voltados ao ensino emergencial remoto, né? E a gente busca trazer as contribuições que a educação à distância, ela pode nos auxiliar nesse contexto que a gente está vivenciando. A live de hoje, ela tem como tema Ideias para Pensar a EAD em Tempos de Pandemia. E quem vai conversar com a gente hoje é o professor Glauber Santiago, que é professor do Departamento de Artes e Comunicação aqui da UFSCar, e ele atua na Coordenadoria de Inovações em Tecnologia na Educação, da SEAD. O professor Glauber, ele produziu um material que a gente achou bastante interessante, no qual ele trouxe algumas ferramentas e metodologias que ele já desenvolve em cursos à distância, né, professor? E que podem nos auxiliar, né? Auxiliar principalmente os docentes que estão ofertando as atividades não presenciais. A gente postou esse material na sala virtual e muitos professores gostaram bastante do material, né, consultaram e gostaram bastante. Então, a gente convidou o professor Glauber para compartilhar um pouco dessa sua experiência, né, nessa live de hoje. O professor, ele vai fazer uma apresentação e, em seguida, a gente abre a palavra para os participantes, nos mesmos modos que a gente tem feito nas lives anteriores, ok? A equipe da SEAD, ela está posta, atenta, né, às mensagens do chat, para tirar algumas dúvidas mais pontuais. A equipe também da DidiPed, dos departamentos de ensino de graduação, também estão atentas ao chat para ajudar com as dúvidas, tá certo? Eu relembro que as nossas lives, elas são gravadas, e elas ficam disponíveis na sala virtual de assessoria pedagógica e também no site da Pró-Reitoria de Graduação, tá? Ao longo da live, a nossa equipe, ela vai postar os locais, né, certinho, os links que vocês podem acessar esse material, tá certo? Bom, não vamos, não vou me estender mais. Quero agradecer imensamente, né, o aceite do professor Glauber, para esse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, e vai comentar as nossas, as discussões que a gente tem feito, tanto na sala virtual, quanto aqui nas lives, tá certo? Bem-vindo, professor, e a partir de agora, a palavra é sua. Tá, obrigado, Estela, eu tenho até 10 e 50, é isso, para falar? Professor, a gente tem feito uma apresentação, né, o senhor tem a fala do senhor, e a gente sempre deixa um espaço para que os participantes possam, possam colocar as suas questões, né, fazer as suas considerações. Pode ser 10 e 50. A gente cai de 15 a meia hora. Então, pode ser até 11. Tá bom? Isso, sem problema. Me organizando só. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na frente da UFSCar, só para... Vocês estão me vendo aí, está tudo bem? Estou vendo 115 pessoas. Eu vou apresentar aqui a minha tela, para a gente poder discutir baseado aqui no PowerPoint, tá bom? Ideias para pensar em AD em tempos de pandemia. Daqui a pouco eu compartilho a tela, tá? Bem, é o seguinte, pessoal, eu pensei em fazer esse material, que por enquanto é um guia que está dando umas 20 páginas, 20... 30 páginas? Para o quê? Para auxiliar meus colegas de departamento a entender um pouco essas questões. Nas reuniões eu ouvia algumas perguntas muito simples sobre o assunto, aí eu pensei, ué, mas eu vou escrever um guia para a pessoa poder entender um pouco disso. Mas acabou que esse guia agora está servindo... Outras pessoas estão vendo esse guia, tá? Então, é o seguinte, eu vou apresentar a tela aqui, vamos ver se vai aparecer aí. Permitir. Opa. Não é possível ocorrer um erro e compartilhar a tela, de novo. Calma aí. Calma aí, estou ficando doido aqui. Ah, vai. Apresentar agora. Compartilhar a tela. Apareceu aí? Está pensando, né? Isso, vai aparecer. Apareceu, professor. Apareceu. É que eu deixei o PowerPoint aqui nesse modo de leitura, sabe? Para eu poder ver o Meet aqui do lado. Então, eu nunca tinha usado isso, então estou testando agora. Bem, então, eu faço nesse material, eu vou querer enfocar em algumas partes dele, mas depois vocês podem acessar todo o material, para nesses 15 minutos aqui eu poder enfocar. O que a gente faz nesse material? Eu trabalho falando da minha experiência, isso aqui é tudo ideias minhas, assim, baseadas na minha experiência, tá, pessoal? Então, não é um livro com uma revisão bibliográfica, essas coisas. Mas é tudo coisa que eu vejo que vai facilitar os professores a darem aula nesse momento. Então, aí eu falei de quebra de alguns paradigmas, algumas possibilidades em uma disciplina, falei um pouco dos professores e dos estudantes, um guia para adaptação de aulas, guia para possibilidades e recursos didáticos, para entrar mais para uma disciplina, dicas para quem não sabe por onde começar, informações para a capacitação, alguns softwares fundamentais para se elaborar os materiais e uma nota de consolo aos novatos e considerações finais. Bem, então, obrigado, Ana, pela nota de consolo. Quebra de alguns paradigmas. Bem, o que eu trouxe nessa parte aqui, é só para lembrar que para alguns professores que não estão acostumados com EAD, que em EAD o tempo é diferente, certo? Quando a gente pensa em nas horas de aula, é diferente. Por quê? Porque a ideia da EAD é que tem uma otimização do tempo em relação ao tempo presencial. Por exemplo, você fica a quatro horas para ensinar alguma coisa no presencial. Pode ser que na EAD não seja quatro horas, seja menos, porque você vai, pressupõe-se que se você está estudando, o presencial tem um tempo que você entra na sala, aí conversa com os colegas, aí depois até começar a aula, e desse tempo todo que o professor está falando, não é tempo todo que o aluno está aprendendo. Então, ou seja, tem um certo desperdício de tempo. E a ideia é que a EAD usa só o tempo necessário. Essa que tem essa ideia, tá? Bem, outra coisa. Em qualquer curso presencial, tem EAD também. Por exemplo, se você manda o aluno ler uma coisa ou estudar em casa, isso aí é EAD também. Ele está em outro tempo e espaço diferente de você. Só que a gente não chama de EAD, né? Mas é a mesma coisa. É a metodologia de EAD sendo utilizada mesmo antes de se falar em EAD. Outra coisa. Bem, tem outras coisas aqui que eu vou pular. Depois vocês veem, se vocês quiserem. Assim, o principal é, se o professor não estiver motivado para elaborar uma disciplina, em qualquer modalidade, a chance de insucesso é maior. Ou seja, se o professor estiver pensando, ah, eu não quero isso aqui, agora não vai dar certo isso. Ah, eu não devia estar fazendo isso. Com certeza a disciplina vai ficar ruim. Certo? Eu falei aqui que, eu fui mais amendo no texto aqui, mas eu acho que com certeza vai dar errado. Certo? Infelizmente, você tem que estar com o boânio para dar certo. Nessa aventura, certo? Pode ser que no outro semestre não precise de tanto boânio, mas na primeira vez precisa. E a outra grande trofa da EAB é porque o estudante, o tempo do professor é otimizado por quê? Ele prepara um material e esse material é utilizado várias vezes, reutilizado. E no presencial, você dá aquela aula e tem que dar sempre o mesmo tempo que você gasta. E o aluno otimiza o tempo porque o aluno tem um... Ele pode escolher o melhor momento, o melhor espaço de tempo para ele estudar. E outra coisa, muitas críticas que se fala de EAB ou do ensino à distância, não se pode aplicar nessa circunstância agora que está se cogitando na oficina dessa pandemia. Por quê? Porque é diferente, outro público há algo, certo? São alunos que acostumam a curso presencial que têm uma história de vida, uma relação com o tempo e com o estudo diferente da média dos alunos em outros cursos em EAD. Então, não tem como fazer essa comparação do que é esse nosso aluno de EAD e aí o que é EAD no Brasil. Certo? É diferente. Esse nosso aluno é um aluno presencial que está tendo algumas aulas remotas, um semestre, que tem um... Resumindo, é para dar mais certo com esses nossos alunos nesse caso do que nos alunos em EAD em geral, no contexto. E aí eu estou dizendo que nem todas as disciplinas podem ser oferecidas sem atividades presenciais. Mas é mentira dizer que tudo é possível dar em EAD. Não é a verdade. Mesmo em curso em EAD, tem coisa que tem que ser presencial. Então, tem que ser considerado isso, que tem coisa que não tem como dar em EAD de jeito nenhum. E aí tem que se analisar o seguinte critério aqui, possibilidade... Eu não vou conseguir ler o chefe, tá? Possibilidade de uma disciplina. Primeira possibilidade, nenhum objetivo da disciplina pode ser alcançado apenas com atividades à distância. Então, você pega... O professor pega a disciplina dele. Ah, vamos ver. Aí ele vê que nenhum objetivo dá para ser alcançado com atividade à distância. Aí a alternativa. Não oferecer a disciplina. É... Se não dá, não dá. Outra, adaptar os objetivos da disciplina para que possam ser alcançados à distância no todo ou em parte. Ou seja, ele vai tentar ver o que dá para mudar na proposta da disciplina. E outra coisa, rever os vários... os objetivos de várias disciplinas e passar conteúdos que só podem ser resolvidos de modo presencial para outras disciplinas. Então, por exemplo, você tem duas disciplinas. As duas têm... ...de necessidade presencial ou outras não. Outra não. Então, ele pega e faz o seguinte, combina com outro professor ou se é ele mesmo ou outro professor e tem que ver isso com o curso, né? É uma questão curricular complexa, né? E aí ele pode fazer essa... Passar a parte... O que seria... O que daria para fazer à distância para uma e o que daria para fazer presencial para a outra. Isso é uma tentativa de fazer um ajuste. Outra possibilidade. Alguns objetivos da disciplina podem ser alcançados apenas com atividades à distância. Então, isso é uma outra disciplina. Aí, nesse caso, ele oferece parte da disciplina à distância, ou seja, a disciplina deve ter alguns encontros presenciais. Ou outra opção é ele rever os objetivos de várias disciplinas e passar o conteúdo de uma para a outra, assim como foi no outro caso. aqui eu só estou mostrando a ideia, tá, pessoal? Como resolve esse problema? Ah, mas o que eu vou fazer já que é uma disciplina para a outra? Isso aí já não é do meu departamento, tá? Será uma ideia. E, ó, terceira possibilidade, os objetivos da disciplina podem ser alcançados com a EAD alternativa. Aplica-se a EAD. Então, falando que muda a emenda, tem que ver, depende do caso mudar a emenda, mas eu, como eu estou falando, estou falando a ideia, não como é que se dá para fazer a solução, tá? Sobre os estudantes. Ah, mas deixa eu dar um exemplo do que eu pensei nesse caso aqui de mudar a emenda de objetivo. Seria assim, imagina uma disciplina que é para o cara nadar na piscina. Tem que nadar na piscina. E agora, não dá para fazer sem nadar. Aí, é o seu exemplo ridículo, tá, pessoal? Aí eu estou falando tudo, aí a mudança seria o seguinte, então ele não tem que nadar na piscina, ele tem que fazer uns exercícios de nado, uma simulação de nado em casa, em cima do, dentro do chuveiro, sei lá. Isso seria uma adaptação, tá, que eu estou me referindo. Sobre os estudantes, aí eu pensei que os estudantes teriam, nesse caso, a opção de realizar ou não esse estudo, dessa forma remota, e outra coisa, oferecer subsídios para que os que querem fazer, possam fazer, tipo kit de internet, e assim por diante, tá, mas isso aí também é só uma ideia. Também, eu acho que deveria ter alguém, um ouvidor, alguém que conversasse com os estudantes, em curso, quando eu era coordenador do curso à distância, a gente tinha um, um, alguém que sempre ouvia os estudantes, para, para eles falarem da vida, a maioria falava do problema da vida, certo? Eu acho que isso é importante. os estudantes devem fazer um breve curso, para realizar as atividades à distância. Então, também tem que ter uma preparação. Sobre os professores, deixa eu declarar, isso está há pouco tempo. Bem, tem que ter capacitação, tem que ter um guia para os professores, eu penso que os professores, por exemplo, em equipe de trabalho, por exemplo, alguém, imagina que tem um professor que não tem nenhuma disciplina, que não, a disciplina dele não dá para dar distância. Eu imagino que ele poderia, então, ajudar o outro professor da disciplina que dá para dar distância, e os dois darem o que faz com a outra disciplina. Isso é só a minha ideia, como tudo isso eu não sei. E o professor não tem que se sentir impotente, ele vai ver em todos esses cursos, essas palestras daqui, está vendo um monte de ferramenta, ele pensa, ah, eu não sei usar nada disso, eu não vou conseguir aprender nada disso, tudo isso. Não precisa aprender tudo, aprendendo umas três ou quatro tecnologias geoscientes. Agora, a guia para adaptação de aulas. Eu estou indo muito rápido, mas é porque eu preparei uma hora e meia de palestra. E eu estou dando aqui em 15 minutos, a seguir são apresentados roteiros de aula. Da esquerda, vem aqui, é o roteiro de aula. Então, o que eu pensei? Foi daqui que começou esse guia. Dá para ver o mouse aí? Estava aparecendo o mouse aí ou não? Ó, esse daqui, eu pensei no modelo de aula expositiva com interação. Isso aqui é o quê? É a aula presencial, tá? A aula presencial, eu pensei em um negócio assim. Ó, se uma aula presencial é desse jeito, o professor apresenta na lousa, os alunos assistem a apresentação, fazem a anotação, o professor abre espaço para o aluno perguntar, alunos perguntam, o professor esclarece dúvidas, o professor indica uma referência de consulta, o professor passa exercício para casa, os alunos fazem, estuda exercício em casa, o professor corrige em aulas, exercícios e tira dúvidas. Isso na outra aula, né? Eu imaginei que no presencial isso seja uma coisa que aconteça. em várias disciplinas, ou a várias aulas. Aí, esse aqui é o roteiro que eu imaginei de adaptação para esse tipo de aula. Então, o professor apresenta um conteúdo, basicamente é parecido, certo? O professor apresenta um conteúdo sobre forma de vídeo, PowerPoint narrado, web conferência gravada, etc. Dois, o professor indica leituras de referência. três, o professor abre espaço para os alunos perguntarem em fóruns e discussões. O professor pode deixar algumas questões instigadoras. Quatro, alguma atividade específica, avaliativa. Por exemplo, o professor pode fazer um questionário para os estudantes, o professor pode indicar um trabalho para os estudantes, que pode ser um resumo, uma reflexão, um PowerPoint, um vídeo, um áudio, uma simulação, um desenho, uma listagem, uma compilação, um site. Ou o professor pode exigir a participação dos alunos no fórum de discussão com uma atividade avaliativa, indicando o critério. Então, essa é a de transformar essa aula no presencial nesse modo virtual. Esse é outro tipo de aula, uma aula com discussões em grupo. Se a aula tem discussões em grupo, então, eu pensei na seguinte, eu não vou ler aqui para não me deter no tempo, tá? Então, eu pensei, para uma aula de discussão em grupo, ser virtual, eu pensei que o professor pode indicar um texto para a leitura, o professor indica alguma atividade para incentivar o aluno a realizar a leitura, os alunos leem o texto durante a semana, os alunos realizam uma atividade para o professor durante a semana, em um fórum ou ambiente virtual, os alunos postam o resultado dos seus, eles vão postar um resumo, um mapa, um telegrama, alguma coisa. No mesmo fórum anterior, cada aluno é convidado a comentar as postagens dos colegas, e assim é iniciada uma discussão entre os alunos. E a sétima coisa, o professor acompanha e incentiva as discussões, e dá o feedback final sobre a discussão em forma de texto, áudio, vídeo ou web conferência. Então, essa é uma ideia. E aí, eu escrevi aqui, pode existir uma variedade de possibilidades para o estudo coletivo, como grupos de questionadores, moderadores, líderes de grupo, etc. Está difícil aqui, vamos ver, professor, essa aqui é a aula prática com laboratório, ou equipamentos, ou instrumentos, vamos ver, que é a minha ideia de adaptar. O professor apresenta um tema em vídeo, depois o professor, ou web conferência, ou PowerPoint narrado, aí dois, o professor apresenta um experimento e mostra para os alunos os recursos nesse experimento, tá? Esse experimento pode ser virtual, se tiver algum simulador virtual na internet, alguma coisa assim, depende do experimento. Três, os alunos fazem os experimentos nos equipamentos pessoais, ou simuladores virtuais, aí tem que ver se é possível ter esse laboratório, vamos dizer, virtual, ou em casa. Se é instrumento musical, se o aluno tem, pode ser já esse, o equipamento que ele tem. E o fórum, aí, em um fórum, os alunos apresentam o resultado, um para o outro, então, eles gravam, por exemplo, o vídeo, ou fazem o resultado do trabalho, e ele apresenta para os colegas, aí todos os colegas veem o que o outro fez. E o professor avalia o que o outro fez. Outro exemplo, aula prática em grupo, corporal, teatral, musical e espacial. Esse é o nome que eu imaginei para esse tipo de aula. Isso aqui é tudo que eu imaginei que existe tipo de aula, sim. Pode ser que, deve existir outro tipo de aula, se vocês tiverem outro tipo de aula para me dizer, eu posso melhorar aqui meu guia dando ideias, as ideias que deu na minha cabeça, eu imaginei que tinha aula assim. Bem, então, aí eu trato aqui a minha proposta. Então, o professor apresenta o tema, os alunos em grupo, essa apresentação do tema, pessoal, não tem que ser longa, depende do tema, depende do que o professor quer fazer, pode ser só um minuto, ele falando, pessoal, essa semana nós vamos ver tal coisa. Então, nós temos que ter uma apresentação, não pode ser que o professor vai fazer tal coisa sem dar esse input inicial. Os alunos, aí os alunos desenvolvem o tema, nos instrumentos, lá naquela coisa, imagina que é para fazer uma dança, sei lá, uma dança sozinha, mas eles tem que, sei lá, aí o aluno faz aquela dança e aí o professor, aí o aluno tira essa dúvida, tem que ter um local para o aluno tirar dúvida, o professor está fazendo certo, o movimento é esse, é para fazer assim, o dedo é desse jeito, tem que ter esse feedback e depois o aluno põe o resultado do trabalho, o professor avalia com a turma. Aqui a aula baseada em filme, então, tem aulas que são baseadas em filmes, então, o que eu pensei aqui é basicamente semelhante, né? Então, o professor apresenta, explica o que é o contexto do filme, depois todos assistem o filme, o professor disponibiliza esse filme, lá na, em algum repositório, né? Tem que ver, eu imagino que dê para colocar no Google Drive, dê para colocar os arquivos sobre a questão dos direitos autorais, eu não vou comentar aqui, tá? Mas, só imaginando que nesse momento de pandemia e nesse, se é um ambiente fechado, eu acho que isso é um certo resguardo. Mas, não vamos subir o vídeo para o YouTube, tá? O filme para o YouTube. Em texto, áudio ou vídeo, o professor apresenta exemplos dos conceitos, e aí tem um fórum que os alunos discutem sobre o que eles viram no vídeo, no filme, e os alunos fazem anotações, e aí depois tem alguma atividade. Agora, outro tipo de aula, aula baseada em seminários. Então, o professor, os alunos em grupo realizam esse, organizam essa apresentação deles, depois eles apresentam e os colegas discutem o resultado um com o outro, e o professor avalia o trabalho. E aí, pode-se utilizar a avaliação por pares em alguns locais. Só que, isso é outro assunto. E aqui, eu tenho alguns guias, só tem mais cinco minutos, guia de possibilidade de recursos didáticos. então, tipo de ação, aí lá nesse meu meu livreto, que está online, e que eu sempre atualizo ele, então, por isso que ele sempre está mudando, ele, tem vários tipos de material, tipo de ação, exposição de conteúdo. Então, eu indico essas ferramentas que você pode usar para expor conteúdo, certo? E aí, lá no guia, eu explico, eu comento sobre elas e tenho uma, algumas dicas de como usar, alguma coisa assim. E, dois, realização de uma atividade. Então, essas são algumas ferramentas que você pode usar para realizar atividades. aqui a maioria está no escrito do Moodle, mas também no Google Meet, no Google Classroom tem várias ferramentas, tá? Não tem todas essas daqui, mas também não precisa, como eu falei, não precisa tanta variedade. A seguir, é apresentado um super guia de atividades, isso aí já deve ter sido até apresentado em outra apresentação, é da SEAD, né? A Cleide, a professora Cleide que fez esse guia aqui, adaptou esse guia, então ele é bem interessante, é bem complexo, quem ficar com medo de ver muita coisa, nem veja, porque ele é muito detalhado, explica tudo, mas é interessante de você pensar como se você cria atividade, mas que você pensa naquela atividade, é um guia muito rico. Aqui eu dou um zoom, aqui só para vocês verem. Outro tipo de ação, é que você vai fazer uma prova, uma avaliação, então você pode usar um questionário, um vídeo, participação em evento virtual, uma redação colaborativa de um texto de forma síncrona, e assim por diante. Aí eu tenho algumas orientações gerais para disciplinas, ó, tem que ter repetição de procedimentos, não pode cada aula ser um negócio que não tem nada a ver com o outro, tem que ter uma repetição para o aluno saber o que está acontecendo, o ideal é que o curso inteiro tivesse uma certa normatização, mas nesse momento de emergência, eu não sei se dá para fazer isso ou não, mas pelo menos o professor seguiu sempre ter uma mesma lógica, só que também é importante que haja variação, para não ser toda a aula exatamente a mesma coisa, ir fora, ir no trabalho, para não ficar amassante, tem que também ter uma variação. E outra coisa, tem que ter cuidado para não utilizar tanto o fórum, porque senão fica tudo aquela, se todos os professores ficarem usando todos os fórum, em todas as aulas, toda a disciplina, ninguém aguenta, certo? De forma, tem que ter uma respiração. vídeo-aula tem que ser curto, no máximo 15 minutos, se o assunto for muito longo, então divida, pega um assunto, pega a primeira parte dele, depois põe alguma atividade, para ver se o aluno entendeu, sei lá o quê, aí põe outra parte do vídeo, outra continuação da aula no outro vídeo. E o professor tem que falar tudo para o aluno, então não pode começar assim, ele simplesmente pôr lá um vídeo e achar, o aluno vai assistir o vídeo, não, tem que ter algum lugar escrito, agora assista ao vídeo, agora leia esse texto da seguinte forma, agora leia esse texto fazendo anotações, agora faça esse questionário, tem que ter essa orientação, se começar a jogar um monte de coisa lá, até o professor mesmo se pede, ah, não existia, era só material extra, ah, isso aqui não precisava ler, bastava consultar se quisesse, aí começa a mudar bagunça, então o professor tem que dizer o que é que fazer, tem que ficar bem claro, eu sempre usei emoticons amigáveis nas mensagens para os alunos, é entendido? Viu com essa carinha, o aluno podia achar assim, sempre use emoticons amigáveis em alguns textos, é entendido? Sem o emoticons o aluno podia achar que eu estava brigando, mas então com essa carinha aí o aluno, ah, ele está falando suave comigo, então é isso, põe sempre isso, não acha que é desnecessário, o texto em AD é um texto didático, então você tem que pensar que você está falando com o aluno, não vai escrever um artigo não, é para, pelo menos, não que não possa usar o artigo, mas na instrução inicial, ô aluno, agora vocês vão fazer não sei o que, aí é uma coisa informal, tá? No que importa? Em minha abordagem educacional, prefiro deixar cada aula separada e organizada no AVA, com informações e um roteiro bem claro do que o estudante deve realizar, por exemplo, ó, eu gosto das minhas aulas ser desse jeito, então, tem o título da aula lá, a data de início é a data do final, um guia da aula, que é aí que eu vou dar uma informação sobre se tem um calendário, se tem vale nota, se não vale nota, aí que eu ponho nesse guia, e atividades, aí tem, tá na ordem, tudo é atividade, tá vendo? Primeiras palavras, é só o professor falando qualquer coisa, explicando o que é a aula. A segunda atividade é um vídeo com o professor apresentando um tema, por exemplo. A terceira atividade é um questionário, ó, vocês viram que eu chamei o vídeo de atividade, porque eu estou pressupondo que é uma ação que o aluno vai fazer assistir, tá? Então, não é que é uma atividade que ele vai fazer uma tarefa e mandar, tá? A tarefa só está lá no final, nas cinco, tem um fórum, ele vai compartilhar com os colegas e os seis, ele vai fazer uma tarefa de um texto. Ó, tem mais zero minutos para eu falar aqui no meu tempo, ó. Deixa eu só falar, dica para... Professor, pode concluir o raciocínio do senhor, tá certo? Tá. Então, tá. Dica para quem não sabe por onde começar, quem está totalmente perdido, ah, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ó, dica um, aí criamos modelos rápidos, tá? Ah, se não sabe nada, começa do, do, degustando o assunto daquelas bordas, tá? Então, o modelo rápido. Esse aqui é o modelo rápido para quem não tem nenhuma ideia do que fazer, que já vai funcionar, certo? Vai funcionar, depende do ânimo do professor, certo? E da organização, da informação que ele der para o aluno. Como é que seria isso? Só três atividades. Então, abre lá no ambiente, no classroom, ou no Moodle, só três atividades. Uma, assistir ao web conferência do professor pelo Google Meet. Então, aí o professor expõe todo o conteúdo, seria um pouco do que que ele faria no presencial. Depois, atividade dois. Aí, o aluno ia ler um texto ou assistir algum vídeo, alguma coisa para refinar aquele, aquela conversa inicial. E três, participar de um fórum, responder um questionário ou fazer uma tarefa. Seria isso. Um exemplo de uma aula super rápida, só com três atividades. Outro modelo. aí, ia começar com a leitura de um texto ou assistir um vídeo. Depois, ia fazer um experimento e compartilhar com os colegas. Então, os alunos iam fazer esse experimento, dependendo do tipo de aula, né? Três, aí os alunos iam assistir a vídeo do professor comentando os experimentos. Então, o professor ia se reunir e abriu na frente dos alunos o resultado dos trabalhos dos colegas. Ia mostrar. você vê isso. É isso. A mesma coisa, super simples. Duas coisas. Ler um texto, assistir um vídeo e depois participar de um ponto. Esses seriam uns modelos super rápidos aqui para quem precisa preparar aula para semana que vem. Professor, só cuide para que as aulas sejam variadas e interessantes para os alunos. Seja claro com o que deseja com eles. Isso é muito importante, tá? o que está na cabeça do professor não necessariamente está no aluno. Quando está no presencial é fácil. Entra na sala e você fala coisas que à distância você não fala e acha que falou e não falou. Possibilidade de pensar em direção inversa. Isso aqui é só uma coisa assim. Que às vezes o professor pensa, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei para onde começar. Alguns podem pensar em começar pela prova. Isso é uma dica de quem achar mais confortável. Então vai. o que o aluno tem que acertar? O que ele tem que aprender mesmo? Começa pela prova e depois vai de trás para frente. Vai perguntar para acertar uma questão assim na prova o que o aluno tem que saber? Até que ele chegue no começo. Tem professor que tem dificuldade de começar com o objetivo da disciplina e chegar até o final. Então eu faço o contrário. Dá certo também. Tem um quadro geral guia que eu coloquei assim só para o professor se organizar mas que eu não vou me adentrar muito aqui. seria assim preenchendo esse quadro aqui evita exageros na disciplina. Por exemplo toda aula vai ter atividade avaliativa então o professor vai ficar louco porque ele vai ficar o tempo todo só corrigindo trabalho vai ficar 20 horas por semana dando uma disciplina de 4 créditos porque ele se corrigir trabalho todo dia dependendo do trabalho fica impossível. então aqui o professor vai ver quando que eu estou colocando coisas que valem para a média quando que é coisas que é para o aluno fazer vai ser avaliado mas só que não conta para a média quanto que é só o aluno fazer mesmo só para a participação fez já tem a nota máxima não essas coisas o professor tem que tem que considerar tem muito fórum será que toda aula tem só se toda aula tiver sim ali a vocês vou usar fórum de discussão se toda aula tiver sim é uma coisa errada então é para essa tabela é só para você ter uma ideia geral das aulas para ver como está ficando se não está você exigindo extrapolando alguma coisa indevida se for equilibrado basicamente é um equilíbrio está escrito a ideia desse quadro é que tenha equilíbrio aí eu indico os cursos de planejamento da SEAD e em algumas indicações de formação da SEAD também e algumas ferramentas e softwares eu indico esse Muvav para você capturar a tela fazer vídeo algo assim esse Shotcut é um editor de vídeo grátis o Muvav não é grátis custa 100 reais mas vale a pena para você não ficar louco tentando fazer as coisas o Dust é grátis também para editar áudio e tem o Classroom o Moodle o Office e o Google Drive e eu desaconselho utilizar o Facebook Instagram e WhatsApp Telegram por docentes nubes por quê? porque às vezes já está escrito o potencial para o insucesso dessa ferramenta é muito grande pois não possibilita a organização das informações tá? então é uma é super interativa é legal mas não é só de interação que que se consegue montar um ambiente certo? montar uma direção pedagógica às vezes atrapalha assim você só fica todo mundo só fica falando o tempo todo e ninguém diz nada basicamente é isso então é melhor menos expressante é melhor não usar isso só se você já for um craque já sabe usar já sabe fazer tudo e aqui é a nota de consolo eu nem lembro o que que eu falei essa nota de consolo ah tá bom não vai dar tudo certo é a minha nota de consolo não vai já é isso a resposta é essa não vai dar tudo certo se você acha que vai dar tudo certo não vai dar mas também tudo não vai dar certo que vai dar errado né? porque também no presencial eu acho que todo mundo pode ser humilde pensar na minha aula talvez tudo não dê certo certo? então aqui também nem tudo vai dar certo mas você vai tentar fazer o máximo para dar para os alunos aprenderem tudo que tem que aprender então os alunos o conteúdo é para a aprendizagem é para ocorrer mesmo que não dê tudo certo e é só isso obrigado olá professor nossa excelente apresentação viu? podia ficar até mais um pouquinho viu professor? é vamos ver se alguém tiver alguma pergunta a gente volta que ele talvez fale mais alguma coisa ok o pessoal ele está pedindo a disponibilização do material a gente já colocou o link de acesso como o senhor tem feito atualizações frequentes o ideal seria que eles acessassem via link é isso mesmo? é então acessando via o link vocês conseguem ter a atualização mais recente que o professor tem feito eu vou pôr aqui no chat aqui ó deixa eu ver se eu põe se eu consigo pôr alterar layout é que eu diminui tanto a tela para ficar aqui só coisa do lado que não está aparecendo apareceu eu vou colocar o link aqui ó bem é você que lidera aí o chat né? estamos tem uma equipe grande aqui acompanhando acompanhando o chat professor tá bom vamos lá deixa eu ver se tem tem algumas questões que o pessoal foi colocando aqui eu anotei uma de Rubismar que ele coloca assim como sabe o aplicativo Zoom tem sido muito utilizado para atividades à distância eu diria a sua opinião a respeito desse aplicativo ó na verdade outra coisa aqui é o guia da minha experiência pelo que eu tenho visto o Zoom tem algumas qualidades que outros aplicativos não tem eu acho que vale a pena usar é tudo que não tem que ter nenhum amor com nenhuma tecnologia então se tem uma outra que é melhor você usa eu acho que que tem de maneira alguma isso aqui é exaustivo essas minhas ideias aqui tem um monte de outra eu vou até depois que você falou isso pode ser que eu apareço o Zoom aqui escrito na outra nesse texto aqui eu vou ver melhor quais são as ferramentas eu sei que tem vários alguns recursos melhores do que o Google Meet por exemplo então pode ser uma boa ideia tá certo tem algumas pessoas que gostariam de se colocar professor de 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 falar Marcos Arduin queria acrescentar um comentário e o Jorge também gostaria de fazer um complemento deixa eu ver se tem mais alguém que a gente pode abrir para três pessoas se colocarem e o senhor responde das três pode ser? pode ser tá certo deixa eu só ver a ordem aqui que eu me perdi um pouquinho aqui viu eu acho que o Marcos primeiro né o senhor Marcos Arduin a gente só pede que os professores que quem for fazer o comentário que seja mais breve tá certo para que a todos possam ter oportunidade aqueles que querem eu seria de falar ontem teve a reunião do conselho lá de pesquisas né e sobre aquele registro que tem que se fazer no CIGEM ou o conselho lá de biologia né ficou indicado que também material didático né tem que ser registrado então isso quer dizer o seguinte né quem for fazer essas aulas à distância né e for usar material biológico né e mesmo aqueles que não são de cursos de biologia né eles tem que se registrar e colocar esse material registrado ali né porque estão assim muito em cima né e quem não fizer isso a universidade com o risco de levar multa né e sair prejuízo para todos né então material biológico inclusive assim de corte estológico de plantas de animais ou tecidos coisas assim né mesmo que seja para fins didáticos também tem que estar registrados lá do IBAMA né e o IBAMA também está caindo muito em cima disso né é um alerta que eu estou fazendo para quem vai reproduzir material didático né e usá-lo no ensino à distância né mesmo apostilhos ou coisas assim precisa ser registrado lá é isso bom professor Marcos fez um comentário né professor não tem uma pergunta específica é ia ser três pessoas não é oi parou o seu som eu que não estou ouvindo desculpa eu desativei eram três pessoas né e depois ia comentar pode ser professor era um por uma é isso mesmo é isso mesmo eu me atentei com outras questões e eu me perdi aqui desculpa tá Jorge também gostaria de fazer um complemento oi bom dia a todos e a todas primeiramente eu queria agradecer por essa palestra do professor Glauber foi muito elucidativa e eu queria só comentar eu tenho feito vários cursos de capacitação tanto disponibilizados pela SEAD quanto por outras universidades e que nem sempre a gente precisa produzir o nosso material né então a internet é rica em materiais em videoaulas que a gente pode usar também e mesmo aulas práticas de laboratório né eu dou aula de zoologia aqui em Sorocaba e a gente eu já achei várias aulas que mostram dissecção de animais então que seria uma alternativa a gente ter que filmar a gente mesmo dissecando os bichos né que nessa pandemia a gente tem que produzir esse material super rápido né então eu queria só deixar esse complemento que entrando no Google e fazendo uma busca mais calma a gente consegue achar mesmo aulas teóricas um material super rico tá bom obrigado professor Glauber obrigado a professora Andréia também fez uma pergunta mas ela também falou que pode fazer via áudio vamos cuidar a professora Andréia e a gente concluir esse bloco de três participações Olá eu sou a professora Andréia da Engenharia de Produção Glauber parabéns muito obrigada por essa aula a minha dúvida é o seguinte você mencionou em algum momento ter cuidado como gravar e onde disponibilizar a minha dúvida desculpa vou usar meu caso pessoal eu tenho três turmas da mesma disciplina na sequência você me sugere gravar cada aula e disponibilizar cada aula para as três turmas diferentes porque elas não eu não consigo dar três aulas iguais obviamente e onde que eu coloco essas aulas de forma a me expor o mínimo não tenho preocupação como outros colegas já manifestaram de virar meme enfim se assistirem a aula e acharem legal eu estou feliz aprenderem alguma coisa então a minha ideia é saber onde que é melhor mais seguro tá minha dúvida e como gravar eu já tenho alguma noção obrigada obrigada Andréa então temos o Marcos o Jorge e Andréa né posso falar bem o professor Marcos falou uma coisa interessante sobre o registro essas questões das ciências biológicas eu não tenho nenhuma ideia né eu acho que pensem no que ele está falando e também em outras questões de direitos autorais realmente tem que ser em consideração a gente essa é uma a possibilidade de indicar um link da internet ó é assim pessoal se a gente for ver o pé da letra não dá para fazer nada com direito autoral não pode nem nem passar um filme na sala não pode tocar uma música não pode fazer nada no presencial certo então a gente está aqui tentando buscar aqui situações certo então mas o que for realmente legalmente muito exigido vocês tem que ter cuidado certo ó o Jorge falou dos materiais da internet sim é muito importante o professor é melhor o professor organizar em vez de gastar o tempo fazendo um vídeo já sempre que já tem um vídeo sobre aquilo organizando outras coisas da disciplina do que ficar preparando material às vezes eles ficam tão entretidos preparando o vídeo e fica só o vídeo pronto e aí o resto das coisas e o acompanhamento do aluno aí não tem mais nem saco de ficar corrigindo a tarefa porque já gastou 10 horas fazendo o vídeo é então só tem que ter cuidado com isso né de não querer preparar todo o material nem que é estrategicamente o que que dá para fazer agora a Andréa falou sobre gravar ó eu sempre uso o YouTube certo o YouTube para gravar para tudo para os meus alunos eu jogo tudo lá algumas coisas eu deixo sem o link para muito barulho de cachorro aqui é na rua tá eu deixo sem o link quer dizer com o link apenas com o link então não fica público para todo mundo só quem tem o link e se eu pelo que eu entendi você tem 3 turmas eu só não entendi porque o conteúdo seria diferente das 3 turmas e se eu tivesse 3 turmas do mesmo assunto mesma aula eu iria gravar um vídeo só e mandar o link para as 3 do YouTube esse é uma eu prefiro o YouTube a qualquer outro sistema certo mas você pode jogar um arquivo lá no Google Meet no Google Classroom você pode jogar no Mundo eu tenho uma limitação de tamanho do arquivo então eu acho que nem vale a pena você ficar batendo cabeça porque senão você vai ficar lá querendo subir um arquivo e é muito grande e não vai então eu indicaria jogar no YouTube aí você deixa o link ou ao público aí você já virou um YouTuber de quebra ou então você deixa o link fechado o que eu tenho feito no YouTube é tirar a monetização para não ficar aparecendo propaganda para os alunos essas coisas eu acho que não aparece propaganda tá mas eu tiro a monetização também vai que alguém acha ruim que alguém acha que eu esteja ganhando dinheiro com isso né eu tiro a monetização quando eu ponho um vídeo no YouTube eu saiba isso é pior para o YouTube porque ele divulga menos o seu vídeo né mas se é só para atender os alunos tudo bem não sei se eu respondi como edita o vídeo eu indico usar aqueles editores de vídeo lá o YouTube edita muito mal ele só corta o início e o fim esses outros editores de vídeo como eu falei lá vão economizar centenas de horas batendo cabeça tá bom mais alguma pergunta tem bastante professor então vai lá vamos lá bom a professora Eli perguntou é uma questão mais técnica que vai também ao encontro dessas dúvidas sobre vídeos a disponibilização das vídeo aulas no classroom permite que os alunos baixem e editem os vídeos acho que é uma questão mais técnica né ó para baixar um vídeo dependendo do programa da do conhecimento do seu aluno ele consegue fazer certo qualquer vídeo mas até vídeo que não daria para baixar mas vamos dizer assim de uma forma simples se você colocar um vídeo lá no google drive certo que aí é assim que o classroom funciona com o arquivo no google drive com o arquivo no google drive aí você o aluno vai poder baixar se ele pode assistir pode baixar ele clica no botão baixar e baixa tá agora para ele editar o vídeo aí ele tem que usar esse editor de vídeo como esse shortcut que eu indiquei ou outro aí que esse aí é de graça aí ele edita o vídeo lá não é no ele só vai baixar o arquivo e vai editar o vídeo não sei se eu respondi o suficiente eu estou acompanhando algumas dúvidas que são mais acima caso as pessoas estejam fazendo comentários no chat eu não consigo ver tá certo então eu não sei por exemplo o professor Eli se a dúvida se a resposta contemplou me atendeu a pergunta ok bom vamos lá professora Lana ela pergunta o seguinte eu gostaria de saber sua opinião sobre o uso de diversas plataformas na perspectiva do estudante sua sugestão é usar apenas uma plataforma ou o uso de várias pode ser interessante também eu acho que para o estudante cada vez para o estudante menos ele ter que descobrir como é que vai ter que estudar é melhor ou seja o ideal seria que todo o curso inteiro usasse uma plataforma só pronto já saber ó é assim que faz aqui aperta aqui aí vai para lá e aqui não senão cada aluno cada curso o aluno vai ter que descobrir como fazer mas nessa questão emergencial que a gente está vivendo eu acho que isso não sei se é possível mas é é melhor que o professor faça algo que ele consiga fazer e que ele se adapte bem mesmo que seja fora do que os outros professores estão fazendo do que ele tem que ah agora eu vou ter que fazer nesse coisa aqui eu vou ter que fazer no Moodle e eu não queria fazer no Moodle nem sei usar o Moodle e eu uso tal coisa eu acho pior eu acho melhor só deixa bem orientado para o aluno deixa bem claro se você deixar bem claro para o aluno o que é que ele fazer lá um, dois, três, quatro, cinco aí não tem problema usar várias plataformas diferentes agora se você quiser se está querendo dizer em plataforma ao mesmo tempo por exemplo na mesma disciplina eu vou usar isso vou usar isso na plataforma de aprendizagem você está falando eu acho ruim é melhor usar uma só a não ser que o aluno não saiba que esteja usando outra ou que esteja muito claro né do que você está usando agora eu vou usar essa ferramenta daqui agora eu vou usar a ferramenta dali eu teria que entender melhor para poder responder tá tá bom pessoal tem bastante questões chegando aqui caso alguma passe vocês me desculpem viu aqui tem uma pergunta do professor Alberto né falando sobre se realizar uma aula remota por web conferência gravar como podemos postar essa aula é o docente que deve postar onde numa live de AD numa outra o F é uma equipe não é uma universidade federal é uma equipe que editava o arquivo para tornar o menor e disponibiliza no repositório da instituição enfim ó eu acho desculpa respondendo ó é eu acho mais prático se eu fosse tivesse fazendo essa pergunta eu preferiria fazer o seguinte a gente grava o Google Meet por exemplo ela vira um vídeo certo aí esse vídeo aparece lá no e-mail quando ela salvou esse e-mail fica ocupando espaço do Google acho que não sei se tem limite qual é o limite do Google Drive da UFSCar institucional mas vai dar uns 300 mega o arquivo de sei lá meia hora então mas eu acho que vai caber todas as aulas naquela conta do professor eu acho que cabe o tamanho o tanto de arquivo que cabe lá e aí esse esse arquivo já é basta dar esse link pro aluno é o link da gravação eu acho que é a maneira mais prática de mandar um vídeo pro aluno de algo que você gravou outra maneira seria como eu falei jogar no YouTube sabe como eu faço com o YouTube pessoal eu pego o celular quando é uma coisa rápida assim e eu acho que isso é uso muito no curso à distância eu quero incentivar os alunos alguma coisa naquela semana eu pego o celular ligo no YouTube vai gravar ao vivo é claro que eu ponho não listado só pra meus alunos verem e aí eu vou andando e falando no celular ou num local numa sala de aula um negócio diferente pra ficar um vídeo mais pessoal é melhor do que uma videoaula toda bonitinha no estúdio é mais comunicativo aí eu gravo esse vídeo e falando só tem que ter um lugar que não tem muito barulho né eu nem sei o que eu tava falando mas e aí não sei se eu respondi a pergunta depois eu vi alguns professores também o pessoal aqui respondeu pro professor também né que dá pra fazer só vai em Google Drive enfim tem o pessoal querendo saber como é que você coloca esse fundo aí então achando até que é um outro que não é outra ferramenta não é o Meet ah essa é outra ferramenta esse daí é o Snap é o Snap Cam chama Snap Cam tá lá no meu guia tá o link pra ele Snap Cam é esse daqui ó eu posso mudar esse fundo da UFSCar é o que criei tá então você tem que se você instalar o Snap Cam você tem que escrever aqui UFSCar pra procurar o fundo é um software aí você pode pôr outros fundos aqui por exemplo se você quiser que ninguém brigue com você ó você faz isso aqui ó oi pessoal tudo bem a hora de hoje vai ser muito legal você pode ter uma mais séria assim ou você pode dar fazer uma de intelectual assim né é isso aí Snap Snap Cam Snap Cam Tá certo professor tem aqui também professora Adriana ela pede uma sugestão opinião um exemplo em uma disciplina presencial quatro créditos por exemplo passando pra EAD considerando que um vídeo em EAD não deve ser cansativo e ter duração de 15 minutos minha dúvida é a seguinte todas as outras atividades leitura de texto fórum etc devem ser consideradas para chegar a um total de quatro horas semanais correto enfim uma opinião sua sobre a operacionalização da disciplina carga horária por semana a minha opinião é que eu no número de créditos faça ou não faça coisas essa que é a minha opinião eu sempre calculo calculo assim penso aluno médio ele vai assistir esse vídeo dura 15 minutos de assistir o vídeo depois ele vai ler esse texto eu conto quantas palavras tem o texto quantas páginas tem e já tem um cálculo de quantos minutos alguém médio para ler o texto aí eu vou fazendo o cálculo e aí eu vejo em termos absolutos isso daí por exemplo aí eu vou ver que ó umas duas horas dá para ele fazer isso aqui se for contar realmente o tempo para assistir o vídeo vendo isso aqui em duas horas mas aí eu vou dar mais um tempo para ele estudar para ele pensar para isso aí se tiver uma atividade aí varia mais né mas então eu sempre penso mais ou menos em ele fazer a carga horária de quatro horas às vezes não é possível por isso que lá naquele meu guia eu coloquei lá essa aula é puxada ou é tranquila para o aluno para toda aula não ser puxada certo pode ser que alguma aula seja mais puxada ou seja você acha que não vai dar em quatro horas para ele fazer aquilo ele vai ter que estudar fora que é o que no presencial se faz também né muitas disciplinas o aluno tem que fazer o exercício em casa então então tem um tempo a mais eu acho que tem mas eu geralmente eu considero um aluno médio que ele consiga fazer na carga horária no número de créditos aí o aluno que tem mais dificuldade vai extrapolar isso e o mais mais rápido vai conseguir fazer em menos tempo mas eu penso assim ok professor bom tem aqui a pergunta da Mariana Fagar professora Mariana Fagar professor como o uso das tecnologias podem garantir uma aprendizagem ativa e significativa podem ou não quais os requisitos para isso as tecnologias como elas podem ser isso garantir uma aprendizagem aos docentes aos estudantes aos estudantes desculpa aos estudantes para mim é o contrário a pergunta deveria ser o contrário como que não não poderia porque eu como eu trabalho eu trabalho com com isso eu ensino lá no curso de música eu ensino recurso tecnológico para o ensino de música então na verdade é o contrário a tecnologia para mim só faz é criar uma possibilidade dessa aprendizagem ativa dessa aprendizagem então eu não entendo como não seria mas eu acho que seria você 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 criando coisas que o aluno não pense que ele só tenha que fazer mas que ele não tenha que usar criatividade não tenha que buscar por outra pela resposta que você não deu certo eu acho que você não pode dar as respostas todas você tem que deixar coisas para ele descobrir as atividades em grupo também são uma forma bem interessante dos alunos terem que descobrir ele ter que fazer um trabalho e ir no fórum de discussão debater aquele assunto também é uma oportunidade de ele refletir sobre o que ele fez e buscar não sei se eu consegui responder a a pergunta eu acho que não mas professora Mariana eu posso professor posso fazer uma intervenção pode eu acho que é uma pergunta muito muito instigadora que nos leva como docentes a fazer muitas reflexões a gente está propondo agora até uma uma mudança né assim até então nós tínhamos nossas aulas presenciais agora elas alguns professores já estão oferecendo atividades estão aí ofertando as CIEPs né algumas atividades do curso nos moldes não presenciais e aí utilizando recursos da educação à distância eu acho que essa pergunta é muito pertinente a gente mudou esse essa ideia de tempo e espaço né para ensinar quanto a aprendizagem ser significativa ela ser ativa talvez não só essa mudança ela pode gerar uma aprendizagem significativa da mesma forma que nem sempre nos moldes presenciais ensino presenciais ela também é significativa ela é ativa não é a gente tem aí uma necessidade grande no campo educacional de uma mudança de paradigma né de uma mudança mais de concepção de quem é esse estudante como que se dá essa relação professor estudante conhecimento né isso independente da questão tempo e espaço né como que a gente vê o nosso estudante qual é o papel dele no seu processo de aprendizagem então essas são questões muito mais de concepção de mudança de paradigma que a gente precisa buscar do que necessariamente no campo das tecnologias das ferramentas às vezes você pode trabalhar desenvolver uma trabalhar um tema com os estudantes presencialmente de uma forma que não necessariamente o estudante tem um papel ativo e que gera uma aprendizagem significativa e isso também pode acontecer na modalidade à distância por quê? porque o que está por detrás na verdade é uma necessária mudança de paradigma de como eu vejo essa relação tá Mariana só para complementar um pouquinho a resposta que a gente está às vezes falando de ferramentas falando de metodologias e para além disso a gente precisa muito refletir sobre quem é esse estudante como eu me relaciono com ele como eu vejo como eu vejo essa relação com conhecimento tá certo? Ó, eu posso fazer o seguinte Esther, né? Esther, né? Isso Ô, Esther Eu vou aqui ler a resposta de trás pra frente só pra ver se não vai ficar nenhuma pergunta sem responder pode ser? Aí eu falo rapidamente pode ser? Eu leio o chat aqui Alô, deu uma travada em você ou foi eu que travei? Acho que foi você Ó Eu vou falar aqui porque eu tô com o celular ligado eu tô ouvindo o que eu tô falando todo mundo tá me ouvindo Então eu vou falar que deve ter travado sua internet Zane perguntou que tipo de acesso o aluno terá melhor já que eles vão usar o celular é melhor usar o Moodle ou o Classroom Atualmente é melhor usar o Classroom Certo? O Moodle o nosso ele não está adaptado pra ser responsível pra você usar no celular Então use o Classroom para usar aliás eu indico que use o Classroom pra todos vocês tá bom? É Aí tem outra pergunta aqui O Renato sugeriu AdPuzzle Nele é possível colocar videoaulas que aí a equipe talvez possa anotar isso aí pra discutir com a equipe lá da SEAD né sobre esse software que pode ser interessante É ruim de ler de trás pra frente A Kátia a Kátia gostou do Snap também tem pessoal que gostou do Fundo Eu acho que eu desculpa Eu tô olhando aqui as pernas já respondendo aqui Tá certo professor desculpa minha internet parou aqui viu Tá Por isso que eu deixo o celular ligado pra se der um pau no computador aí ele funciona Professor como eu uso a Mariana Fagar podem garantir a aprendizagem ativa Ah essa foi aquela pergunta né Pode ou não Quais os requisitos para isso Isso eu acho que já foi a pergunta que você respondeu Isso Depois eu não sei se ela fez alguma colocação se teve mais algum questionamento nessa direção porque eu acabei de perder todo o chat tá gente Tá A Sara perguntou para algumas coisas é legal perguntar aos próprios estudantes esse diálogo pro seu aluno eu vejo como muito importante Eu só tô olhando de trás pra frente porque eu costumo ler manual de trás pra frente tá Então por isso que tá meio estranho Professor Jorge Ah sim a Priscila que respondeu que o Moodle vai ser atualizado esse ano Bem eu acho que não sei se tem mais alguma pergunta Ó Renato perguntou se tem um fundo Ah sim é sobre o fundo é viu essa desvantagem de vir de trás pra frente É pessoal Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta se alguém tiver alguma pergunta que fez que a gente não viu coloque aí de novo por favor Olha tem 142 Professor eu vou aproveitar pra fazer um esclarecimento que logo no início da fala do senhor sobre as possibilidades né de utilizar abordar os conteúdos por meio da educação à distância foi feito pelas professoras eu acho que Luana e Ana um diálogo que elas colocaram que é sobre reformulação a necessidade de alteração de de emenda tá enfim a gente está fazendo essas discussões sobre reformulação alteração de emenda ela está sendo estudada já né está sendo avaliada algumas possibilidades é para que a gente encontre uma solução mais adequada e pertinente para esse momento tá é tem a necessidade de uma reflexão que a Progrado já está fazendo também com as comissões tá certo então essas discussões a gente tem feito para ver o que é possível o que não é possível é uma discussão que cabe reflexão coletiva e que a Progrado ela está atenta ainda que não se tenha resposta no momento sabe eu queria perguntar do pessoal eu coloquei aqueles modelos de aula presencial e aquelas adaptações adaptações delas à distância minha pergunta se esses modelos corresponderam ao alguns modelos que existem mesmo ou se faltou alguma coisa ou se tem alguma coisa errada lá naquele meu modelo naqueles meus modelos se vocês derem esse feedback vai ser bom para eu melhorar lá tem ali a pergunta da Larissa uma dúvida o Fiscar tem algum plano, convênio com o Teams da Microsoft sei que temos o G Suite mas fiquem em dúvida se temos também o Microsoft Teams eu acho que tem um convênio com o Microsoft a gente tem uma conta lá né a gente tem várias coisas da Microsoft online só não tem só não dá para baixar o Office por exemplo isso aí a nossa conta não permite que baixe o Office mas usar todos os recursos pelo que eu entendi tem certo pelo menos tem lá na página da SIM escrito Microsoft alguma coisa da SIM na página inicial da SIM aparece uma coisa assim assim aparece uma coisa assim é pelo jeito ninguém acha que meus modelos estão suficientemente aqui estou vendo se uma coisa importante para eu falar é basicamente está o que eu tinha que falar está nesse professor parece que tem uma pergunta aí que ficou sem resposta deixa eu localizar aqui para outros canais é da professora Rosane é pensando no tipo de acesso que o aluno terá talvez a maioria usará celular qual seria o AVA mais adequado em termos de acesso e funcionalidade Moodle ou Classroom é isso eu respondi para ela ah você respondeu desculpa Classroom por enquanto porque o Moodle ele não é responsivo esse Moodle que a gente está tendo agora na UFSCar por enquanto essa versão que está instalada você tem que ficar louco dando zoom com a mão e o o Classroom não então como a UFSCar vai garantir acesso aos estudantes de material didático livros no trabalho à distância é teria que ser um o material que você tenha digitalizado aí né professora Cleo né Cleo Leite na semana passada nós fizemos uma live sobre fontes de informação online e as as bibliotecárias elas indicaram algumas fontes né onde se pode ter acesso aos materiais didáticos que não ferem a questão dos direitos autorais tá então a recomendação é que se procure nessas fontes os materiais didáticos para disponibilização aos estudantes certo professor Glauber eu posso falar é professora Fiorella pode Glauber em primeiro lugar muitíssimo obrigada por esse material que você disponibilizou eu tava dando uma olhada aqui na nas possibilidades de de adaptações para aula é em tempos de pandemia vão me ajudar muito tive várias ideias foi muito inspirador na verdade é só uma sugestão você perguntou se a gente sente falta de alguma coisa que daria para adaptar eu não tenho a resposta eu já adianto talvez seja só uma leve sugestão mas seria aulas de campo as aulas de campo eu tenho muita aula prática que eu tiro os alunos de dentro da sala de aula e levo eles para fazer uma trilha na universidade levo eles para uma visita técnica então talvez uma solução para essa situação seja usar vídeos usar não sei seria uma sugestão mas talvez fosse uma uma sugestão para o guia seu o guia de adaptação de aulas é uma um tipo de aula que a princípio não se enquadra nas descrições que você nos modelos que você elencou no seu guia é só uma sugestão eu tô pensando em várias opções aqui de como compensar a falta do campo né a falta de porque o campo vem muita coisa não só aquela aquele assunto específico que eu trabalho com plantas né então eu vou mostrar para eles plantas no campo mas no campo eles vêm muito mais do que planta né então é muito enriquecedor sempre levar um aluno para o campo então nessa situação à distância a gente tem que pensar nessa nessa coisa também nessas possibilidades né é só uma sugestão para o seu guia lá tá bom obrigada mais uma vez foi muito inspirador o seu material obrigado eu vou o meu guia quando essa essa é o tipo de aula é uma coisa que eu fiquei imaginando é que talvez um aluno pudesse fazer uma caminhada gravando o vídeo né gravando no celular e aí ele essa exploração dele e ele compartilhasse com os colegas essa coisa assim ó tem obrigado ó tem mais alguma pergunta ali a questão do Moodle é o seguinte ó pessoal o Moodle que tem instalado no UFSCar atualmente não é a versão mais nova do Moodle por isso que ele está instalado para os cursos presenciais aí teria que a SEAD trabalhar com isso é que tem alguns impeditivos técnicos disso tá bom ó o POCA e a EAD é outras tem o POCA você queria qualquer senha lá que você quiser e o do EAD o Francisco está perguntando e o Moodle da SEAD é outro a Sandra está falando outras modalidades de atividade para acrescentar o seu guia do aula de projeto de edificação e planejamento urbano fazendo visitas técnicas e obras setores urbanos portanto o modo presencial tem sido fundamental para o aprendizado nossa essa daqui vai ser dureza tá bom aulas em é é parecido com a do campo só que o campo dela aqui é uma obra né visitas técnicas aulas com visitas técnicas como eu falei pessoal tem coisa que não vai dar para fazer a distância mesmo não tem o que fazer aí vai ter que fazer isso em outro momento eu poderia também comentar uma aqui o Marcos Arduin então esse semestre primeiro aqui eu tenho uma disciplina optativa que é justamente sobre limpar o microscópio ajustar sim o microscópio né eu tenho toda uma parte teórica né mas a parte prática que incluiria isso né limpeza ajuste microscópio né inclusive assim o microscópio mais complexo né que tem outros recursos né e inclusive é nesse microscópio que eu fazia uma prova prática né então eu desregulava todo o microscópio e o aluno teria que me devolver ele regulado né e vamos ver tem alguma coisa que no ensino à distância poderia ser sugerido não sei se parou o som do professor não eu parei de falar tá bom ó o snap camera eu disponibilizei o link aí pra quem pediu a Maria a gente o cadastro dos alunos no Google Classroom é feito pelo professor por e-mail lista de e-mails pode ser organizada pela inscrição no SIGA é a Sandra Mota fala quantas modalidades de atividade para acrescentar no que ela já falou bem e aí mais alguém quer falar alguma coisa alguém alguém fez uma pergunta não sei aonde falando do cadastro do material no não sei aonde no sistema assim não sei o que não se lembra o sistema é esse que o material de idade tem que ser cadastrado no não sei aonde alguém escreveu alguma coisa assim o professor Marcos sim a questão é o seguinte né teve ontem uma reunião né lá do oselho de pesquisa né que obriga que os professores né eles tenham um cadastro né deixa eu só pegar o nome certo aqui então é no cisgen né esse cisgen é o que professor é um é um é um sistema assim né de um órgão de registro né dos professores né para esses que pesquisam né coisas como material biológico né e fazer o fazer ter que estar ali registrado né isso realizado pelo Ibama né a senhora Balva Matos né poderia falar melhor a respeito disso né que esteve lá na reunião né eu como é a primeira vez que eu participei né então também não tenho muita informação certa né mas o que acontece é o seguinte é uma proteção do nosso material genético certo só que não se trata apenas de DNA de coisas assim né as plantas né até mesmo essas que são cultivadas né que já tem conhecimento né quando o pesquisador vai trabalhar com essa planta ele tem que informar né ele tem que ter esse registro né o site lá que ele faz o registro documental né e ali ele tem que preencher todo o formulário né indicando qual é a planta que ele está trabalhando né se ele tiver até o nível espécie muito que bem né tem outros que não dá para fazer até esse nível né mas ele tem que informar né para que o IBAMA e os outros órgãos de controle né estejam sabendo que essa pesquisa está sendo feita né especialmente se material desse é levado para o exterior ou disponibilizado para o conhecimento de pesquisadores estrangeiros né e eu questionei sobre a possibilidade né se isso também se aplicava a material didático né eu falei ali da questão das lâminas histológicas né que a gente faz com cortes de plantas né então tem ali a planta né para mostrar toda a estrutura interna dela né suas características assim assado né e lá foi dito que também nesse nível é necessário então o professor tem que ter lá o seu registro no simgen aí né e indicar ali o material didático que ele está usando com quais são as espécies né e disponibilizar ali também as fotografias né acredito que se ele usa sempre a mesma foto e o material isso seria feito uma vez só né isso teria que informar respeito isso eu não estou com uma coisa na mão no momento certo mas então né todos aqueles mesmo que não se ajudaram é biológica né por exemplo lá quem trabalha com algum tipo de creme que descobriu assim de alguma planta né lá na área da saúde né e que não está assim a venda no mercado ele tem que também fazer esse tipo de registro né então é uma coisa que talvez lá no 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 então eu questionei essa questão do material didático né isso está incluído então quer dizer se eu preparar uma aula né então eu tenho aula assim de morfologia de plantas né então ao preparar essa aula eu vou ter que colocar lá nesse cadastro o CIGEM também esse que é o problema tá bom obrigado professor aqui ó o Francisco falou Marco eu sei que tem alguns websites que tem experimentos em microscopia eletrônica online é super simples e já tem alguns exemplos tá lá ele mandou um link aí a biodiversidade e o Francisco falou ou seja seria mais simples acessar a EAD e POKA com login e senha do Mundo eu acho que ele tá falando de uma pergunta anterior que são diferentes né é mas é que é um pouco mais complexo porque o o POKA fica aberto pra todo mundo então se deixar o Mundo aberto pra todo mundo vai ter um alguma segurança é alguma coisa é nesse sentido que a SEAD faz essa diferença e o Cleone pôs aqui o link pro PDF dessa normatização do gênero cisgênero bom pessoal alguém tem mais alguma dúvida algum questionamento professor Glauber vou então terminar aqui falando só uma coisa essa situação ela é como qualquer situação a gente pensar fazer coisas pode ser que vocês tenham que ter um fôlego seja cansativo essa etapa aqui mas tem que lembrar que ela vai passar e que depois algo o aprendizado vai ficar certo e dependendo do que for o material e vocês vão poder incorporar isso pra melhoria da aprendizagem do mas que é cansativo é e que é fazer isso agora nesse momento só tem tentem não morrer de exaustão fazer tentem pensar em vocês também na hora de montar o material pensar o que dá pra fazer o que não dá ser razoável certo com a situação olha só a Camila falou não ficou claro quanto o uso material de dados online poderia novamente tomar isso pode ser utilizado a Camila tá falando uma coisa de direitos autorais é assim como eu falei se for ver ao pé da letra quase nada é possível fazer um monte de coisa que você faz que você que as pessoas fazem não poderiam fazer certo por exemplo ah eu vou tocar na aula eu vou tocar vamos ver um vídeo do youtube não poderia fazer isso por quê por quê cadê o direito autoral não sei como é que você sabe que esse vídeo tá com o direito autoral livre não sei o que então um monte de coisa não daria pra fazer então o que é que a gente tá pensando aqui é vendo como faz se você tem um material que fica restrito a uma sala fechadinha que fora vai ver aquilo eu acho que você pode ter uma liberdade um pouco maior eu não estou me responsabilizando e nem dizendo pra ninguém cometer nenhum crime de direitos autorais tá pessoal só estou falando que eu imagino que se você tem um material numa sala fechada não sei o que seja menos problemático do que esse material tá aberto na internet pra todo mundo de você mandar pra todo mundo tá eu tenho na medida que eu consigo fazer todo o material que eu uso ou por material de terceiro mas às vezes é a Camila que fez essa pergunta né professor eu retomo novamente a live que nós realizamos na semana passada é que as bibliotecárias elas fizeram uma recomendação que se utilize os artigos e materiais didáticos que sejam disponibilizados em fontes de informações online que ao fiscar ela tenha convênio e parceria talvez valesse a pena caso tenha dúvidas eu vou ser sincera não sou a melhor pessoa para responder sobre isso rever a live da semana passada tá que elas abordam essa temática e caso tenha dúvidas na própria live mesmo elas deixam o contato delas tá bom então a gente recomenda que vocês tirem que essas dúvidas sejam tiradas com elas a gente até está estudando uma outra live pra abordar esse esse tema esse assunto tá certo mas no momento a recomendação que se tem é essa e eu estou falando daquilo que eu escutei participei da live da semana da semana passada tá certo então as dúvidas sobre os materiais que se podem postar é importante que as bibliotecárias elas deem essa assessoria tá bom pra que não infringem nenhuma quebra né de direitos direitos autorais tá certo a gente já tá falta aí uns três minutinhos pra gente terminar e o professor Márcio ele solicitou pra fazer uma pergunta ele dá espaço pra fazer uma pergunta professor Glauber a gente pode escutar a pergunta do professor Márcio e a gente já caminha pra encerramento pode pode ser não tá certo muito obrigado Esther pelo espaço obrigado professor Glauber a pergunta é muito rápida e ela é baseada num comentário que o professor Glauber fez sobre o a preferência de uso do Google Classroom sobre o uso do Moodle caso os alunos estejam acessando pelo celular né bom eu não tinha uma familiaridade muito grande com o Moodle eu tô eu tô alcançando uma uma organização e um planejamento até que bom no Moodle agora a partir dos treinamentos que a CEAD oferece no site ok eu fiquei um pouco preocupado agora porque por esse comentário né da preferência do Google Classroom existe eles são sistemas que se conversam eu posso migrar todo o planejamento que eu fiz no Moodle eu consigo migrar para o Google Classroom muito obrigado um abraço ah é assim eles não se conversam automaticamente você teria que criar uma outra tarefa remontar tudo como se fosse entre o Word e o Google e o Moodle isso que eu tô falando pensando assim ó quem não sabe usar o Moodle nem o Google Classroom usa o Google Classroom agora se você já montou tudo no Moodle já tá tudo certo no Moodle pode usar o Moodle certo não tem problema dá para o aluno usar o celular não é tão confortável assim mas dá para ele fazer acessar o conteúdo tá então não é que tá em não é isso é só pensar numa situação ó se não tem nada e você tá preocupado com isso então faça no Classroom mas se você já fez no Moodle então faz no Moodle não tem problema tá na verdade eu tenho muito mais experiência com o Moodle do que com o Classroom mas como eu eu tenho visto que ele tem menos ferramentas é mais fácil assim sabe de vai dar menos dor de cabeça para o professor aprender é isso mas o Moodle também é fácil eu queria falar sobre a coisa dos direitos autorais tem que ficar claro pessoal que a gente está gravando aqui um vídeo que fica gravado oficial então toda resposta é uma resposta oficial tá então quando você pega o direito autoral eu vou dizer qualquer resposta tem que ser dentro da legalidade tá dentro do que é possível e eu já estou falando que às vezes não é muito que a prática ela é um pouco nebulosa certo do que você está fazendo ou não tá sobre as o link das lives está lá na página da 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 página da Prograde né tá lá tá os links de todas as lives não dessa das próximas das que foram gravadas essa vai estar depois obrigado aí é eu também prefiro o Moodle porque eu já conheço eu uso há 20 anos sei lá ou mas o live tem menos coisas e pode ser que para quem não queira fazer rápido as coisas sejam melhores nesse sentido tá tá certo pessoal tivemos aí sugestão de temas é importante para a gente a gente gosta muito quando vocês sugerem temáticas tá porque a gente tenta de alguma forma inserir em alguma das lives ou não necessariamente só em lives também tá bom de repente outras atividades que a gente possa desenvolver trabalhar com vocês tá agradeço a participação do professor Glauber o pessoal tem bastante dúvida e assim questões mais mesmo de como colocar né essas ideias em prática e o professor ele respondeu e conduziu de forma primorosa fica a nossa gratidão professor agradeço a presença a participação de vocês e por favor vão enviando para a gente né as dúvidas e dando o feedback de vocês que para a gente é muito importante para a gente crescer né nessas nessas atividades e nessa função de assessoria ao trabalho dos professores da UFSCar e também se a gente puder contribuir também com outras instituições que a gente sempre sabe que tem aí professores que são muito bem-vindos né de outras instituições de ensino superior nosso agradecimento a vocês e a gente espera contar com vocês aí na semana que vem quarta-feira dez e meia com mais uma live que a gente vai oferecer a vocês tá certo muito obrigada a todos e a gente encerra a live nesse momento tá bom obrigado pessoal tchau pra vocês obrigado pelos comentários eu tô lendo tá tchau tchau